É isso, viado Papo reto, tô feliz, parceiro Hoje eu ganhei, hein Hoje eu ganhei dinheiro, hein, parceiro Herói, parceiro Papo, não tem visto na minha vida, não, viado Sem dinheiro, viado Hoje eu ganhei dinheiro do buzeiro e do chefinho Vambora, sorte meus parceiros Pra rua, já saquei a pura Vocês estavam me pedindo, fi Já me trambou a boca, vambora Imagina que aí, essa saurona, edição ilimitada, fi Bolha de advento, aí ninguém entende nada, hein Tá, pô, ficou chato, caderno do Dieguinho Macho, fi, pra rua, vambora Aquele peãozinho com consciência, vocês sabem, meus parceiros Não pode errar, fi, aqui tá como? Sem filtrão, macho, né, tu topos, procedimento Você acompanha, fi, tirou o filtro dela também? Dá, dá, vocês sabem A procedimento é só um só, vambora A procedimento é só um só, vambora